Lá em Minas Gerais, por exemplo, existe um movimento para fortalecer a identidade territorial do café e é sempre algo que é bem-vindo para a cafeicultura e, claro, para os produtores rurais também. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora com o Fernando Barbosa, que é cafeicultor e participa do programa conosco. Fernando, obrigado pela sua participação. Temos essa associação, a associação tem feito várias movimentações importantes, semana que vem tem evento também. Como é que isso tem fortalecido e como que fortalece o cafeicultor desta região de Minas Gerais? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos da Nação do Café. Para nós é um prazer e, principalmente, hoje, um dia de nós estarmos comemorando esse início de safra de 2023, que é um momento muito importante para todos da cadeia produtiva, principalmente aos degustadores, os apreciadores do café. Então, nós estamos aí próximo ao lançamento da região sul-oeste de Minas. Um momento desse, nós estamos consolidando um trabalho, né, depois de três anos, vindo aí, principalmente, foi realizado em parceria com o SEBRAE, através de um grupo de estudo. E hoje, nós podemos dizer para vocês que vamos ter aí, na semana que vem, dia 30 de maio, vai, praticamente, um momento histórico, né? Como você mesmo diz, para estar valorizando o território, valorizando a marca, principalmente, dos cafés da região sul-oeste de Minas. Com isso, vai agregar valor, justamente, no setor produtivo, né? E todo outro setor. Fernando, e hoje dá para pensar, principalmente, na seleção de café, nos tipos de café que existem? Você tem a produção médica, você tem a produção de fundo, tem a produção premium também. Hoje, é possível pensar, quando se fala de identidade territorial, em marcas próprias da região, e, com isso, agregar valor para esses produtores? Nós acreditamos que sim, porque toda a região, principalmente, a nossa região sul-oeste de Minas, são muitos propícios, principalmente, em questão da altitude, é muito privilegiado em questão de produtos de melhor qualidade. É lógico que tudo é evolução, né? A passo a passo, principalmente, iniciou lá, na década de 1995 para 1997, principalmente, aí, ele difundiu muito a questão dos expressos, né? Se não me falha a memória, foi um dos que incentivou, principalmente, na moagem do grão de café. Ali já começou as ondas do café. Hoje, nós estamos aí indo para a quarta onda, principalmente, em processos que valorização no manejo, na valorização do produto e a forma de estar produzindo esse café. E, depois, nos pós-colheita, aí sim, o pessoal, principalmente, está adaptando e utilizando algumas práticas que têm dando gosto, né? Principalmente, para o consumidor, até em questão de pontuação. Uma delas é a questão de fermentação do café, lógico, a nível controlado, né? Que muitos não podem estar utilizando esse método sem o conhecimento. Então, há toda uma técnica, tem que ter um acompanhamento, como tem práticas também utilizadas, principalmente, em terreiro suspenso, que faz com que os microslotes dê aquela condição para que ele possa ofertar aquele produto de uma forma diferenciada. É lógico, só para você ter uma ideia, nós estamos aqui, na nossa região, é 10% da produção de Minas Gerais, da produção de café. Então, nem todo café, ele vai produzir de forma igualitária para especial, mas sim um percentual. E, assim, ofertar esse café, que a gente chama ele de um gourmet, de um café fino, de um café até especial, para participar de feiras, para participar de eventos, e expor o produto e, assim, oferecer para o mercado. E aí, atrai o consumidor, e o consumidor vem até a propriedade conhecer esse café. Então, quer dizer, há um processo, tem que contar uma história, isso que é muito importante, a questão familiar, o envolvimento da mulher junto nesse processo, justamente para valorizar e agregar valor, não só ao produto, como à propriedade também. Tá certo. Fernando Barbosa, obrigado pela sua participação. Um grande abraço a você e, claro, um ótimo Dia Nacional do Café para você e todos os cafeicultores aí da região. Um forte abraço e a todos um delicioso café e, se possível, toma sem açúcar, porque o nosso café é um dos cafés que vai estar exposto na maior das xícaras de todos os brasileiros. Tchau, 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 tchau